75% dos deputados votaram a favor de uma reforma que beneficia as pessoas mais ricas e só elas, que destrói a segurança social, a seguridade social da parcela mais pobre da população brasileira, que faz com que a maior parte das pessoas que poderiam ter direito a abono não tenham direito ao abono salarial e quando tiverem direito ao abono salarial não tenham garantido mais que vão ganhar um salário mínimo, que possam ganhar dozeavos do salário mínimo. Faz com que os homens tenham que trabalhar mais cinco anos completos para poder garantir com a idade mínima. Cinco anos completos com que as pessoas conseguem, na média, comprovar de contribuição por ano significa, no caso dos homens, mais de dez anos de trabalho. E isso, gente, para ganhar 60% da média. A gente está falando de pessoas que vão ter que trabalhar 75, 78, 80 anos de idade para ganhar 60% da média. Essa elite brasileira, essa classe, sim, a gente pode dizer opressora, ah, mas parece comunista e trotiquista, marxista, leninista, estalinista, usa o que você quiser, mas é o seguinte, a gente tem uma classe opressora e uma classe oprimida. A gente vive uma luta dos mais ricos com os mais pobres. Existe o nós e eles, isso não é invenção de ninguém, não é invenção do Lula, do PT que quer botar um contra o outro. Existe. E essa reforma mostrou isso, como existe. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Existe nós e eles no país, existe uma guerra para manter esses privilégios. E, aliás, um dos artifícios e, assim, inteligentíssimo, uma das estratégias das elites agora é o seguinte, vamos criar fundações, institutos que pegam líderes em comunidades mais pobres, etc., e a gente prepara eles, a partidária, não tem partido nenhum. E vamos pegar esses líderes dessas comunidades e vamos transformar eles em políticos para termos novos políticos no Brasil. Gente, será que ninguém... Eu falo isso já há um bom tempo. Será que ninguém parou para pensar o que é isso? Olha quem financia esses institutos, essas fundações. São as pessoas mais ricas do país. São as pessoas que são privilegiadas no país. Você acha que eles estão financiando para formar pessoas que vão defender os mais pobres e diminuir o lucro das empresas deles? Vocês acham isso? Vocês juram que acham que isso é possível? O que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão fazendo o oprimido virar o hospedeiro do opressor. Não existe argumento para dizer que essa reforma da Previdência vai melhorar a vida dos pobres. Não vai. Não vai. Ela só piora a vida dos pobres. É numérico, é matemático. E tem aqueles que dizem, ah, mas existe uma questão fiscal e a gente precisa disso para a gente poder gerar mais empregos. As pessoas mais pobres do Brasil, elas precisam ter uma coisa na cabeça. Não existem só duas opções. Ou você viver desempregado na miséria, ou ter uma pessoa muito rica que te dá a chance de ter um empregozinho, onde você vai ganhar um salariozinho e fazer ele ganhar mais lucro ainda. Não tem só essas duas opções, porque é isso que está sendo colocado na mesa. E aí é claro que as pessoas desempregadas falam, me dá esse empregozinho, por favor, que eu tenho que sustentar minha família. Existe outra opção. Existe uma opção de você que sabe produzir riqueza, que sabe operar a máquina, que sabe plantar no campo, que sabe dirigir as coisas que precisam ser dirigidas, onde você não tem um empregozinho, onde você tem um emprego decente, onde você ganha dinheiro de verdade. Onde você compete com aquele cara mais rico que não sabe fazer nada, simplesmente porque você deveria ter esse mesmo direito. Onde você não ganha só mais educação para ser um escravo melhor, onde toda produtividade que você gera mais vai para o cara que te emprega. Onde você ganha educação e, ao mesmo tempo, acesso aos meios de produção. Financiamento para poder comprar os meios de produção. Onde você ganha um pedaço da produtividade que você gera mais e os lucros são mais distribuídos. Existe essa outra opção. E estão querendo falar para você que só existem duas opções. Ou você ser o cara que está ali desempregado, ou o cara que tem um empreguinho para você porque o super empresário é bonzinho e agora com menos custo, menos obrigações trabalhistas, etc. Ele vai te dar essa chance. Não é esse o mundo pelo qual você tem que lutar. O mundo pelo qual você tem que lutar é o mundo onde você tenha verdadeiramente os mesmos direitos que esse outro cara que te explora. E isso não é ser comunista. Isso é ser o seguinte. Isso é ser... É seguir a lei. Isso é ser humano. Isso é ser justo. Não caiam nessa lorota de que agora vão gerar mais empregos. Na escravidão não tinha desemprego. Estava todo mundo empregado. Era bom a escravidão? Ah, mas o cara tinha ali o que comer. Gente, não podemos retroceder. Eu entrei no avião vindo de Los Angeles para cá. Quando eu entrei eu passei na primeira classe assim do avião indo para a minha cadeira que era lá na classe econômica, perto lá do fundo do avião. E aí quando eu passei na primeira classe tinha um cara bem rico ali, estava na primeira classe todo bem vestido. E o filho dele, um menino de uns 15 anos, assim, meio cabeludo, com aqueles fones de ouvido. Meio, sei lá, geek, meio nerd, assim. Garotada dessa idade que é todo mundo meio, assim, hoje em dia, tecnológica, etc. Mas meio perdidão, assim. Aí o pai chegou, falou assim. Foi ali que eu soube da notícia. Ele falou assim. Você viu que passou a reforma, né? Aí o filho falou. É, pois é, pai. Agora, o que a gente faz com esses 131, hein? Assim que votaram contra. O que a gente faz com esses 131? Um menino de 15 anos. Coitado, olha como já foi. Já teve uma lavagem cerebral feita pelo pai. Tratando os 131 que estão ali buscando algo que proteja a população como criminosos, como descartáveis, como... Negócio meio que nazista, neonazista. O filho falou. Vamos eliminar esses caras. O que a gente faz com esses 131? Eu não entendo como as pessoas não conseguem ver isso. Talvez seja a única coisa boa desse momento que a gente está vivendo. A chance de poder ver isso. O evento que teve lá da maior corretora do Brasil, né? Aí chamaram... Agora, teve há pouco tempo atrás. Chamaram o Paulo Guedes para dar um discurso. Olha só, gente. O Paulo Guedes vai dar um discurso nesse evento. Da maior corretora do Brasil, que é sócia do maior banco do Brasil. 10 mil pessoas no público. Aí o Paulo Guedes fala assim. Nós somos 200 milhões de trouxas. E o Brasil tem esse problema que tem só quatro grandes bancos. E nós vamos acabar com isso. Aí os 10 mil levantam e batem palma emocionados. Parece que tinha gente chorando. Vocês acreditam que os 10 mil estão batendo palma porque ele realmente vai acabar com o poder dos quatro grandes bancos? Se um dos bancos é sócio deles? É claro que não. É claro que eles sabem que não tem verdade nenhuma nesse discurso. Senão não estavam de pé batendo palma. Estavam preocupados com a cabeça abaixo. Falando, e agora? Como é que a gente vai fazer? Sem poder ter essa moleza toda? É claro. É isso que as pessoas têm que ver. Por isso, aqui ó, pra vocês, pra vocês 131 que tiveram a coragem de enfrentar tudo isso, minhas palmas e meu compromisso, minha lealdade nessa luta. Isso não foi uma derrota. Isso não foi uma derrota simplesmente porque vendo ali o Noam Chomsky conversando com ele, ele com 12 anos de idade, 12 anos de idade, começou a escrever os artigos dele e conseguiu ver o mundo com 12 anos de idade, saiu da bolha, saiu da Matrix e viu como é que o mundo funcionava. Ele tem 90 anos de idade e segue lutando. E a lição ali é o seguinte, é uma luta que não acaba nunca. Eu vou morrer lutando. Vocês que estiverem dispostos também vão morrer lutando. Não existe a linha de chegada onde venci ou perdi. Não existe, não existe, não existe. A única maneira de nós que queremos um país mais justo, que pensamos quando a gente tenta decidir qual a melhor decisão para qualquer assunto que está sendo votado, no que é o melhor para os 220 milhões de brasileiros e brasileiras, para a maioria dessa população brasileira, a única derrota possível para nós é a de desistir. O que é o melhor para os 220 milhões de brasileiros e brasileiros e brasileiros?